O Irã, Júlio, ele está aqui na Delegacia de Polícia Civil, ele veio para uma audiência porque ele está sendo acusado de ter entrado em uma residência na noite de sábado, dia 17, lá na comunidade de Murumuru. É um namoro, um relacionamento amoroso que acabou não dando certo e o Irã acabou indo até a residência a altas horas da noite e agora ele está sendo acusado de ter entrado nessa residência com uma arma e ameaçado a ex-namorada. O Irã vai falar aqui com a nossa equipe de reportagem. Irã, como foi que esse pato aconteceu? Isso é tudo mentira. Eu estava no Bacabal com os irmãos dela, nós vimos, aí o irmão dela tem um carro, encostou o carro aqui, aí o irmão dela disse assim, tu já vai, né? Aí eu vim, vim passando. Quando eu cheguei ela, ela tinha deixado a janela aberta, eu só vou lá por causa dela. Ela estava deixando a janela aberta esperando? É, esperando. Esperando, só fui fazer assim, aí a janela abriu e eu comecei com ela. Aí não deu jeito de... Ah, vocês estavam conversando aí? Era. Aí esse aí que disse que agarra ela também, isso aí. É o primo dela? É, o primo dela, esse que agarra também. Aí a velha, aí a chamou, a menina que estava deitar chamou, vovó, o dia não está aqui. Aí ela também, eu disse, ei, eu não estou aqui dizendo que vai parar, né? Aí foi a gente até completar o jogo, completar. Irã, você ofereceu aí uma quantia de 500 reais para tirar o boletim de oportunidade? É. Só para não ter problema? Para não ter problema comigo, e ela fica na boa, pode ficar com quem quiser. Quanto tempo vocês passaram nesse relacionamento? Dois anos e, sabe, faz dois anos e um mês. Dois anos e um mês, você gosta dela ainda? Gosto dela. Ama ela? Ama. E por que não retomar o relacionamento? No caso da mãe dela, depende dela, né? Você, a briga toda então é devido a sua sogra? É, depende dela. Ela é contra o relacionamento de vocês? Ela é contra. Assim que a gente comecei, ela ajeitava a velha, era bacana. Eu trabalhava demais, eu torrava massa para ela, fazia uma carga de mandioca, tudo eu fazia. Aí quando ela desconfiou que eu estava agarrando, aí virou. Mudou a coisa? Mudou as coisas. Ficou brava. Não quer de jeito nenhum? É, a velha não quer, mas a gente agarra, fica no número do bato, por lá. Mesmo escondido, escondido é mais gostoso, né? Mais escondido é gostoso. E agora, Irã, falando sério, você sente o amor muito grande por ela? Você quer retomar esse relacionamento? Você quer continuar namorando? Casar, ter filhos? Construir família? É, mas aí depende dela. Se ela topar, você também topa? Eu topo. Aí nunca mais vai de noite armado, aí fica já dentro da casa? Nunca fui, eu tenho minha casa. Você está preparado para esperar ela, por ela entrar? Agora ela vem humilhada, p*** a mãe, tudo que a mãe diz, ela... Você promete, então, dar tudo para ela se ela viver com você? Eu já dava celular, dinheiro, eu vendia o modo, eu gostaria de ajudar no coração da criança. Nunca deixei ela passar fome, eu considerava... Ela tem filhos? Ela tem filhos? Tem. Não é seu? Não, não é meu, não. Você assume, é si mesmo? Não. Amor, fala mais alto nessas horas. Eu nunca fiz nada com ela, nunca bati nela, nunca agredi ela. Você quer só resolver esse problema? Quer só resolver o problema? Nunca agredi ela, nunca bati nela. A dona Maria Lúcia também está aqui, a dona Maria Lúcia, vem aqui, a dona Maria Lúcia, se acalme. Está aqui a dona Maria Lúcia, é a sogra aqui do Irã, a dona Maria Lúcia. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, que eu não quero nunca. Por que essa confusão? Porque ele é uma pessoa que a gente sabe que ele não presta. Mas ele diz que ajuda, senhora. Mas ajuda como? O que é que ele ajuda? Ele falou, fale aqui com a gente, mas ele falou que ajuda a sua filha. Mas pelo amor de Deus, vocês gravaram uma coisa dessa dele dizer que quem me ajuda é meu marido, não ele. Ele disse que ajuda a sua filha, a dona não sabe disso? Não, eu não quero que ele ajude a nada, eu quero ir por fora. Dona Maria Lúcia, o que foi que aconteceu realmente? Fale pra gente. Olha, realmente, no dia do Misael, da morte do Misael. Foi no sábado. O meu marido, foi no sábado, o meu marido estava lá pro Mundico Lemos, que era o sogro do Misael. Aí ele achou que estava só eu e ela em casa, ele aproveitou. Eu fui, abri o banheiro pro meu irmão, que eu trato de um irmão doente. Nessas alturas, ele entrou pra dentro de casa, ela vem desesperada de lá. Eu disse, o que é, menina? Pensava até que era alguma coisa de emoção do morto, né? O que é? Ela disse, entra aí dentro, eu reparei quem tá aí. Era ele. Eu deparei com ele, era 11 horas da noite, quando ele entrou lá em casa. E ele tava armado. Quando ele conseguiu pular a janela, eu vi que ele tava armado. Ele ofereceu o dinheiro pra vocês retirarem o boletim de acordo? Não, e nem que ele oferecesse. Vai proceder. Quero, quero ir pra frente. Ele disse que ama a sua filha. Ele vai amar, eu sei como. Diz que quer inclusive construir família com ela. Quer, eu sei. A senhora não deixa de forma alguma? Pergunte pra ele, porque a mulher dele largou ele. Já teve outra mulher? Já, sim. E hoje em dia os filhos dele vivem todos espalhados, que ela deixou com ele, ele agarrou, deu tudo os filhos. Andam todos espalhados as crianças. Por isso que a senhora não quer ir? Mas não quero mesmo. Eu quero a distância. Eu vou lá no foro que eu quero a distância dele. Tá certo. O caso aqui na delegacia de polícia civil vai ser resolvido, vai ser encaminhado pro fórum. O Irã diz que ama. Já que a sogra diz que não quer nem papo, não quer nem ver ele passando perto da filha. O caso aconteceu na comunidade de Murumuru e já chegou aqui na delegacia de polícia civil. Vai ter audiência agora. Certamente vai ser encaminhado para o fórum de justiça.